Notícia triste agora. Na tarde dessa sexta-feira, um avião caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. O Victor Freitas tem mais detalhes do caso. A queda da aeronave aconteceu por volta da 1h25 da tarde, aqui neste residencial fechado no bairro da Capela, em Vinhedo, cidade da região de Campinas, distante 90 quilômetros de São Paulo, capital do estado. O avião da companhia Passaredo partiu de Cascavel por volta das 11h50 da manhã e deveria aterrissar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 2h da tarde. Mas por volta, então, do começo da tarde, o corpo de bombeiros aqui de Vinhedo recebeu esse chamado de moradores aqui do condomínio, relatando a queda da aeronave. A aeronave, como tem imagens circulando nas redes sociais, ela caiu em parafuso na vertical e se chocou contra o chão dentro de um loteamento de uma casa. Havia duas pessoas, inclusive, dentro da casa no momento. Elas não se feriram, bem como nenhum morador aqui deste condomínio. O avião levava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Segundo a prefeitura de Vinhedo, todos os ocupantes da aeronave faleceram. Nós conversamos com duas pessoas que vivem aqui perto deste condomínio e que relataram ter visto o momento da queda da aeronave. A gente vai acompanhar agora. Olha, eu só vi o avião caindo. A senhora chegou a apresentar? Vi, parecia que ele estava caindo em cima da minha casa. A forma da minha visão que eu tive, parecia que ele estava caindo na minha casa. Foi uma grande explosão, várias explosões? É, a primeira explosão foi forte, já começou a sair uma fumaça mais escura e aí depois continuou tendo várias explosões, mas num período de tempo bem longe uma da outra. Caiu na casa de um senhorzinho e de uma senhorinha. Na hora que eu vi, eu já pulei o muro para tentar resgatar eles. E eles não queriam sair da casa, muito nervosos, muito em pânico, por causa dos animais deles e pela situação. Aí eu peguei os animais deles no colo e tirei eles da casa. Em nota, a companhia Passaredo divulgou que está acolhendo os familiares das vítimas que vai prestar todo o suporte neste momento. A Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou reforço, inclusive o comandante-geral da PM paulista desceu aqui agora há pouco para ajudar na investigação e a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente, inclusive a representantes da PF aqui no condomínio. Por enquanto, ainda não foi divulgada a causa do acidente. É com você. Obrigada, Victor, pelas informações. E olha, a inflação aumentou em julho no Brasil, atingindo 4,50% na comparação anual. Alguns preços, como o da gasolina e das passagens aéreas... E olha, a inflação aumentou em julho no preço. Tchau.